Um grave acidente aconteceu a quinhentos metros da Polícia Rodoviária Federal de Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná. O guarda rodoviário federal, Escomparim, relata o ocorrido. Realmente, pelos indícios e pelos depoimentos do motorista do caminhão, o veículo Luciana invadiu a pista fora da área. Agora fazendo o motorista novo e o veículo tem que tentar repartir o apostamento perto de uma colisão frontal, só que não foi possível o que fez causar esse acidente. Essa colisão que chegou a aeronave agora, para retirar, para levar para Cascavel, o Toledo, como é bom. A vítima está viva? Sim. E foi imprudência do motorista? Não podemos saber. Temos que apurar, averiguar ainda a situação disso. O que é orientado nesse caso? Nesse caso, nesse trajeto de faixa contínua, nunca ultrapassar na faixa contínua, ok? Mesmo quando a faixa não for contínua, só ultrapassar com segurança. Ok. Para você ter uma ideia, senhoras e O acidente aconteceu próximo à polícia rodoviária estadual de Marechal Cândido Rondon. O trânsito está parado nesse momento. A vítima está no Ciate do Bombeiros, na ambulância. E o canal Toledo EVE agora registra o momento em que o helicóptero do Paraná Urgência. Samu 192 chega para a retirada do ocorrido. Nós estamos aqui fazendo o registro. Trânsito parado, um acidente realmente muito forte, muito feio que aconteceu. A vítima ainda está em vida, está com vida nesse momento. Vamos observar aqui o carro dela. A gente vai chegar próximo. Inclusive, o helicóptero está já sendo preparado para levar. Olha aqui, placa do Paraguai BHG 394 em Siena. Veja o estado do veículo. Sangue ali no airbag. A vítima está nesse momento do Teatro do Bombeiro e nós vamos acompanhar aqui ao vivo o canal Toledo Web agora chegando no momento para vocês aqui próximo a Marechal Cândido Rondon para quem vem de Toledo para Marechal uns 500 metros antes da polícia rodoviária estadual. O motorista da carreta Donizete Fernandes comenta o ocorrido. O seu nome completo qual é? Donizete Fernandes Endler. O senhor é de onde? Pelotas, Rio Grande do Sul. Pelotas, Rio Grande do Sul. E o senhor vinha de Marechal do Mato Grosso da onde? Eu venho vindo de Sorriso do Mato Grosso. E estava indo para Pelotas. Não, estou indo para o Rio Grande do Sul. Para o Rio Grande do Sul. Para Carlos Barbosa. Carlos Barbosa. Lá na Serra Gaúcha. Uma região muito bacana lá. E daí o que aconteceu? De repente um carro apareceu na tua frente. Ele abriu ultrapassando e eu fui saindo para a direita para o acostamento e quanto mais eu saía para o acostamento freando e ele vindo. E aí colidiu na frente. E aí eu perdi a direção e atravessei a pista. E foi parar no meio da lavoura? E aí eu não preciso nem te perguntar que o susto foi gigante. Foi grande. É? Aí de repente você tenta tirar até você se emociona a gente percebe isso porque no mesmo veículo com você na cabine ali estava a esposa e o filho. Isso. E aí você não sabe se você protege a tua vida do filho da esposa? É complicado. A carreta é sua mesmo? Não, sou funcionário. Já comunicou a sua empresa? Já, estou certinho. E torcer para que o motorista do veículo que acabou chocando nada aconteça de tão grave, né? É, vamos defender os que ele vai salvar, né? Donizete Fernandes realizou o teste do bafômetro onde nós acompanhamos. Vai lá. O motorista do veículo Siena Placas BHG 394 do Paraguai estava com três nomes. Ele disse ao policial rodoviário federal se chamar Maicon Cauã. Na sua RG constava Ricardo e na habilitação outro nome. Ele foi encaminhado pelo helicóptero do Paraná Emergência ao Hospital Bom Jesus de Toledo e seu estado é gravíssimo. Não podemos ainda confirmar qual foi o motivo da invasão da pista contrária. Isso foi uma tentativa de ultrapassagem ou uma falta de atenção. Mas, de qualquer forma, nesse tipo de trecho de faixa contínua, ultrapassagem proibida por motivos como esse para coibir acidentes desse tipo e também pela... sem prezar pela atenção total quando estiver em rodovia. para evitar qualquer tipo de sinistro como esse. Deu para comprovar que o motorista do veículo estava alcoolizado ou não conseguiram fazer esse teste? Não, não foi conseguido realizar o teste por enquanto. Vamos aguardar o internamento e ir atrás desse teste logo em seguida. mas deu para comprovar que foi uma imprudência. Foi uma invasão de pista. Não podemos saber o motivo ainda. Certo. E o nome da vítima? Pelo formulário Jefferson. Parece que é de Cascavel, mas não conseguimos nenhum documento oficial por enquanto. E a placa é do Paraguai? Exato. Aplausos 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 Aplausos